Você tem um Itaú Card e teve a sua senha bloqueada, ou esqueceu, ou até mesmo quer fazer a simples troca por uma questão de segurança? Então fica comigo que eu vou te mostrar quais são as formas de redefinir a sua senha do Itaú Card, sendo ele débito, crédito ou múltiplo, que tem as duas opções num só plástico. Mas antes eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal e ativou o sininho para receber as notificações de tudo que chega por aqui. Se não fez isso, corre lá e faz que é muito simples. Bom, eu vou comentar então o passo a passo de cada uma das situações que eu falei lá no começo. Se você tem a sua senha, se você lembra da sua senha, mas deseja fazer a troca periódica por uma questão de segurança, é só você comparecer a um caixa eletrônico de uma das agências Itaú. Para os cartões de crédito, é só você inserir o cartão na máquina, digitar a senha atual, depois vai escolher a opção troca de senha, digitar a senha nova, confirmar e pronto, a sua senha está redefinida. Para os cartões de débito e múltiplo, é só você inserir o cartão na máquina do caixa eletrônico de uma das agências Itaú e seguir o passo a passo. Produtos e serviços, segurança e alteração no caixa eletrônico. Se você perdeu a sua senha e esqueceu ou teve ela bloqueada por digitá-la por mais de três vezes de forma incorreta, eu vou passar o passo a passo. Agora, se você esqueceu ou perdeu a sua senha, ou se você teve ela bloqueada por digitar de forma errada mais de três vezes, eu vou contar quais são as três formas de você conseguir redefinir. Podem ser por telefone, por aplicativo ou pelo site. Vamos lá! Se você não é correntista do Itaú, você pode entrar em contato com a Central de Atendimento a Cartões e solicitar uma nova senha. Essa senha que vai ser enviada a você será provisória e é importante que você troque em um dos caixas eletrônicos da agência depois. Agora, se você é correntista do Itaú, você tem a possibilidade de redefinir a senha pelo aplicativo ou pelo site. Agora, se você é correntista do Itaú e possui a senha eletrônica que é o iToken, você pode fazer a redefinição de senha direto do aplicativo ou do site do Itaú. Se você escolher fazer isso pelo site, é só você acessar o site do Itaú, fazer o login com a agência e conta e, em seguida, a validação com a sua assinatura eletrônica, a sua senha eletrônica, que é o iToken. Depois, você vai selecionar qual é o seu cartão e, em seguida, vai escolher a opção Cadastre uma Nova Senha. Pelo aplicativo, se você não tiver conta no Itaú, vai ser importante primeiro fazer a validação do iToken em uma das agências do banco. Com ela em mãos, aí sim você vai conseguir gerar uma nova senha pelo seu aplicativo. Agora, se você for correntista, é só acessar o aplicativo do Itaú, colocar a sua senha eletrônica, o iToken e os dados que forem necessários e selecionar aí Troca de Senha. Essa senha que vai ser gerada precisa ser validada em um dos caixas eletrônicos do banco, ok? Se, por acaso, você tem o cartão de débito do Itaú, lembra a sua senha, mas teve ela bloqueada por digitar de forma errada por mais de três vezes, você pode ligar para a central de relacionamento do Itaú e conversar com a atendente solicitando o desbloqueio dessa senha. Agora, se você está com problema na sua senha eletrônica no iToken, se você é correntista, também pode entrar em contato com o Itaú e tentar gerar uma nova senha. Eles vão enviar para você. Todas as alterações de senhas também podem ser feitas direto nas agências do Banco Itaú. Então, vale a pena ver aquilo que é melhor para você e, de forma simples, rápida, você consegue alterar ou redefinir a sua senha de qualquer Itaú Card. Eu vou continuar aqui nos próximos vídeos descomplicando os bancos para vocês. Até lá! Legenda Adriana Zanotto